Salve, salve! Mais um Papo Fono Light, começando! Alô, alô! Hoje vamos falar sobre produção musical, vamos falar com beatmakers, com produtores, com muita coisa, muito conteúdo. Vamos ter o nosso queridíssimo convidado, Alvin Monteiro, que já entrou na live, então vamos convidá-lo aqui, peraí... da Ossi Studios. Salve, Felipe! Salve, Ruland! Salve, Fernando! Sempre presentes! Opa! Beleza! Tudo certo! Deixa eu dar uma ajustada aqui, só tá saindo da minha cabeça. Tá tudo certo! Tô ajustando a câmera aqui, que... Opa! Tem bastante teste aqui, né? Nós dois aqui somando, já dá uns quilômetros, alguns quilômetros. É, cara, olha só! Aqui, peraí, deixa eu ver, não chega. Eu vou ocupar nossas testas aqui, rapaz! É, rapaz. Isso aqui, a minha testa não nega origem. Como é que vai essa força aí, meu velho? Tu que é o rei das lives do YouTube, já tinha feito pelo Instagram também ou não? Já fiz, já fiz, mas nunca tinha feito assim... Já fiz compartilhado, né, pelo Instagram da Ossi com outras pessoas, mas nunca tinha feito assim, com pessoas convidando, né? É a primeira vez que eu faço, assim. Realmente, a gente tem que trabalhar melhor o nosso Instagram, né? E aí, beleza, Fernando? Maneiro! Legal demais a galera aí presente! É, não dá pra também trabalhar tudo, né, Alvin? O cobertor também é curto, né? Não dá... Ah, é! Nossa! Não, ou a gente produz, ou faz música, ou faz tudo que tem que fazer, que o resto é muita coisa, né? Então, a gente acaba escolhendo meio que um foco, um pouco, assim. Mas o nosso Instagram tá indo aí, tem uma galera aí curtindo toda semana, já tá com bastante seguidor aí, tamo trabalhando, melhorando isso também. Daqui a pouco a gente chega lá, daqui a pouco a gente trabalha melhor isso. Opa! Pô, Alvin, conta já pra gente começar, cara, um pouquinho sobre ti e também sobre a Ocia, né? Explica pro pessoal aí que não conhece. Opa, massa! Legal! Enfim, a Ocia é uma empresa, né, de ensino e a gente começou agora, né, em... Agora, né? Em 2013, final de 2012, começo de 2013, né? E a gente tá... Já faz um certo tempo, a gente trabalhava antes como... A ideia foi criar um espaço onde a gente ensina a pessoa a sair desde o básico, né, até ir pra um nível profissional dentro da produção musical e da música em geral, né? Então, a gente tinha aula de instrumentos, né, como a escola de música, e a gente tinha também a nossa parte de curso de áudio, né, que surgiu um pouquinho depois, né? Antes disso, eu já trabalhava com trilha sonora, eu já dava aula, eu já fazia uma série de coisas, né? E aí eu já tava começando a fazer umas mixagens de ensaios de alunos, né? E já tinha... Já tava fazendo música pra jogo, bastante música pra jogo, na época, quando eu tinha que adaptar, né, o codec pro celular e pras outras plataformas, enfim. E daí eu resolvi fazer a Ocia pra ensinar um pouco disso tudo, aproveitar toda a informação que a gente tinha, né, que eu tinha na época sobre esse processo, toda essa experiência que eu tava, e depois gravando mais artistas, né, produzindo artistas, eu acabei focando mais nessa parte do trabalho com artistas, né, na parte da produção musical e etc. Então, a Ocia, ela agora tá com sete anos, se eu não me engano, se eu não me errar as contas, ela fez sete anos esse ano, né? E a gente tá aí com... Agora, no momento, a gente tá com três... Quatro cursos online, três cursos online, na verdade, um e-book, né? E a gente tá com um material bem legal, assim, pra sair também de outros cursos, e saiu recentemente aí um curso muito legal que a gente fez, inclusive, em parceria contigo aí também, né? E com vários embaixadores, né? Vários beatmakers conhecidos aí, o André Naim, o Nox. Então, essa é a Ocia, né? É uma empresa de ensino. E, paralelo a Ocia, né, eu sempre produzi música, né? Sempre trabalhei com artistas nesse período todo aí, desde 2012, 2013 já. E, enfim, venho fazendo aí o processo de engenharia de áudio e também de produção musical. Então, eu já... Já estamos aí já com, né? Sei lá, faz uns nove anos por aí que eu faço isso, na verdade, né? Mas, assim, que eu comecei a focar mais com artistas, foi nesse período, né? Em 2007, na verdade, que eu comecei a produzir música pra jogos, né? Então, já faz 13 anos, nossa... É... Então, já tem um tempinho. É isso. E a Ocia hoje tá com um canal, né? No YouTube grande, que tem, assim, uma prospecção legal. O nosso foco é mais ensinar pra quem quer se profissionalizar mesmo, né? Tem muitas pessoas que querem só tirar uma dúvida e tal, que às vezes passam pelo canal também. Mas, é, o nosso foco é realmente trazer a pessoa do mais básico, né? Até ela entender uma coisa mais avançada e conseguir trabalhar com aquilo, né? É esse o foco. Então, é diferente da galera que, às vezes, faz um conteúdo pro artista conseguir gravar só em casa, resolver um problema e sanar aquilo, né? A gente tem alguns conteúdos assim também, mas o nosso foco é pra quem quer se profissionalizar, né? Quer viver de música, né? Então, não só fazer, assim, um hobby e tal, né? A gente também atende, obviamente, hobbyistas, mas o foco principal é esse. Acho que isso também, dentro desse nicho, né? De pessoas que querem se profissionalizar no áudio, eu acho que o nosso canal é o maior deles, né? Tem canais que fazem coisas mais básicas, mais caseiras e tal, que tem mais público, né? Obviamente, porque é mais simples, né? O conteúdo mais acessível pra todo mundo conseguir fazer. Mas, eu acredito que o nosso canal, nesse nicho específico, ele é o que tem mais engajamento, né? E o mais alegre e feliz também, conforme o pessoal tá falando aqui, que o Alves, ele fala rindo. Então, também tem esse tom aí. Ah, sim, mas tem que ser. Nossa, a gente faz tanta coisa difícil nessa vida, né? Se a gente não ficar rindo aí no conteúdo, ou se comunicar rindo. Ou mesmo sentir, né? Um pouco de felicidade com isso, porque eu gosto desse processo, né? De conversar com as pessoas e já me familiarizei com esse processo, né? Obviamente que eu tenho um personagem ali do apresentador, mas por dentro tô eu, né? Pensando e controlando aquele personagem. Então, é bem bacana, bem bacana. Alves, e como é que é ser o elo de relação entre um personagem, por exemplo, como o Moussa, né? Que foi o Mussomano, um dos maiores canais de YouTube do Brasil. E, por exemplo, Hello Kitty, como é que funciona? Porque tu já trabalhou pra ambos, assim, né? Como é que é ir de... Eu sei que tu já trabalhou com vários estilos também e funções dentro do mercado da música aí. E como é que é atender tanto um desenho animado como a Hello Kitty, que é internacionalmente famoso, né? E um artista como o Moussa, que vai pra linha do rap, do trap, essa linha também de... Às vezes, artistas que são gigantes no YouTube, né? E já tem uma repercussão e tu tem um trabalho bem forte. Como é que funciona tudo isso? É bem legal, porque varia bastante, né? Eu tenho o amor por fazer música, né? Então, eu nunca fico, assim, selecionando muito... Inclusive, eu tenho o amor por fazer a conexão da mensagem que quer ser passada pelo artista ou por quem tá fazendo o personagem ou por quem tá fazendo o que for com as pessoas, com o público delas, né? Então, eu, assim, vejo que tem uma diferença grande por um certo aspecto, principalmente de negociação, de contato e tudo mais, né? E da própria funcionalidade, do próprio funcionamento do negócio, né? Do que quando a gente trabalha com um artista, né? Quando a gente trabalha com uma marca, quando a gente trabalha com um artista. Também não deixa de ser uma marca, né? Mas o artista, ele tem a questão pessoal dele e, às vezes, do personagem que ele cria como artista também, do que ele quer passar, aquilo, né? Então, eu acho que tem uma certa similaridade. E com a Hello Kitty, né? A gente chegou na Hello Kitty através de uma empresa daqui de Florianópolis também, né? Que trabalha com a parte de audiovisual deles, né? Que faz os conteúdos, toda a parte de arte e tudo mais, que é a Plot Kids. Foi muito importante aí nessa nossa trajetória também, né? Um parceiro bem importante. E a gente entrou em contato e a gente começou a fazer as músicas originais, né? E a primeira música original, ela foi composta pelo Edilson e por mim. E eu produzi a música, mixei e fiz a master, né? E a gente conseguiu um resultado muito legal com essa música e conseguiu um destaque com a gente. E também uma relação muito boa com a própria Sun Hill, né? Então, lidar com a Sun Hill é também saber entender os interesses deles, pra gente ter as obras certas, pra ter todos os fonogramas certos, pra aquela mensagem, né? Lidar também com a propriedade intelectual em si, que a gente tem que pensar em... A gente não pode usar, por exemplo, a obra e o fonograma colocando o nome do personagem na música, sem licenciar com eles. Mas ao passo em que o fonograma é nosso e a obra também. Então, a gente tem toda essa mecânica que tem uma complexidade bem razoável, né? E com o artista, é muito do artista Siti, né? O artista, ele é muito sensitivo. No caso do Musa, por exemplo, ele ficou um bom tempo num conflito entre o muçulmano, que é o personagem dele, né? Cômico, sarcástico, caricato, que é um excelente personagem. Tanto que funciona tão bem, né? Que a galera gosta tanto em tanto engajamento, como com o Musa, né? Que o Musa é o outro... É o cara artístico do muçulmano, né? O cara que gosta de desenvolver ideias, pirar um pouco mais, arriscar mais, sair um pouco da caixa, né? Então, eu tive esse processo, assim, de ter muita conversa com o Musa, inclusive, pra ele conseguir, né? Também ter isso de uma forma bem separada, assim, né? E, claro, que não é uma coisa muito fácil pra um artista que cria um personagem, que é um youtuber, né? E pra um artista que quer, assim, numa carreira como artista, quer ter as músicas do Spotify, quer ter as coisas ali, né? Organizadas no catálogo e tal. Então, é bastante desafiador, assim. Mas é bem bacana, é bem bacana. Eu gosto bastante de fazer esse papel de psicólogo também, assim, com o artista, né? É o que eu ia falar agora. É professor, escritor, idealizador de curso, beatmaker, engenheiro de áudio e psicólogo, né? Nas horas vagas. Produtor musical e psicólogo, né? Produtor musical e psicólogo. Olha, eu faço tanta coisa assim, porque eu quero que funcione, né? O meu principal objetivo é que funcione pras pessoas que trabalham com música, com quem trabalha comigo. Eu comprei a briga de continuar em Florianópolis, no momento em que eu poderia ter saído de Florianópolis há dois, três anos atrás, que eu acredito que eu teria como ter conseguido outras oportunidades em São Paulo, em outros lugares, porque eu quero realmente fazer um movimento e crescer um pouco mais, né? O próprio mercado. E com as pessoas daqui, né? De Florianópolis, Santa Catarina, enfim. E aí foi todo esse esforço, né? Que foi feito, assim, de eu manter aqui, de eu continuar tentando fazer as coisas mais pra cá e tudo mais, né? Tem muitas oportunidades que a gente realmente fica um pouco distante, assim. Porque, querendo ou não, tem um certo eixo Rio-São Paulo, né? Eu tenho muitos colegas profissionais, amigos, né? Pessoas que eu fiz amizade nos últimos anos aí, que são engenheiros, trabalham com grandes artistas e tudo mais. E eu poderia estar lá trabalhando com eles, né? Com artistas que têm uma base de público gigante. Trabalhando nessas funções. Poderia entrar como assistente de um estúdio, poderia ter feito várias coisas, né? E eu preferi ficar aqui e fazer um negócio aqui. E daí comecei a atitudes empreendedoras aqui no local, né? Isso foi uma coisa que, por um lado, eu me orgulho muito, porque eu acredito que eu devo estar fazendo alguma coisa de bom aqui, né? Então, eu pretendo continuar com esse mesmo gosto. Mesmo diante de qualquer dificuldade, a gente continua com o mesmo tesão pela coisa, sabe? Se não, não tem ninguém, né? E ao estudo de produtor, psicólogo e tal, a gente também tem que ser marqueteiro, né? E eu esqueci de falar isso. Então, quem estiver gostando, joga a dedo no coraçãozinho, joga aqui na flechinha no avião. Joga. Isso também, para divulgar a nossa live, para fazer subir audiência. E vão mandando também perguntas que a gente vai colocando ao longo do papo, assim. Então, Alvo, como é que é isso também, cara? Porque aí, em 2013, tu fundou a Ocia, mas antes tu já atuava no mercado, né? E a gente vê essa transformação, né? Hoje em dia, youtuber é uma coisa que todo mundo sabe o que é um youtuber, mas na época, quem estava começando a fazer canal e tal, era tido como louco, né? Como, tá maluco, isso aí não vai dar dinheiro e tal. E aí, por exemplo, fora as músicas com o Ussa, que são gigantes, né? Com muitos acessos. Tu comprou esse beat do Piozinho, que hoje eu vi que comemorou não sei quantos anos do jogo Free Fire, aí ele fez a poesia Free Fire. Então, além de botar música em game, tem música sobre game. E é um cara que hoje em dia é um cara rico, dá para dizer, né? É o Piozinho, um cara que tem um patrimônio bem sólido, sendo principalmente youtuber. Como é que foi tu também se adaptando e sentindo para onde o mercado ia te levando, assim, né? E essa coisa principalmente do YouTube também. Essa questão é muito interessante, porque no começo, eu senti que eu ia fazer vídeos para alcançar as pessoas, né? Só para a gente ter mais público, para as pessoas saberem das coisas, tirarem dúvidas. Muitas pessoas tinham... Eu sempre estudei muito, né? Então, as pessoas iam tirar algumas dúvidas comigo sempre, mesmo pessoas colegas da faculdade, que eu fiz faculdade de música aqui em Florianópolis e tal. Várias coisas assim eram bem recorrentes. Eu virei monitor de harmonia, eu era pesquisador de pesquisa, da boa pesquisa do CNPq, e em composição e etc. E daí, como eu tinha esse perfil e era professor, aí eu falei, caramba, eu vou começar a me comunicar com as pessoas. E daí, na época, até me falaram, né? Os outros sócios da empresa falaram, ah, tem que fazer os conteúdos, fazer os conteúdos, fazer os conteúdos como. Aí eu não sabia. Aí eu filmava com o celular. Aí eu comecei a editar no Premiere. Eu comecei a fazer tudo. Falei, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí eu ia fazendo e fazendo e fazendo, até que chegou a um ponto em que a gente começou a filmar com uma outra empresa, tem um outro sistema que a gente usou durante um bom tempo, né? Que hoje quem filma é o Léo. Então, o Léo filma e edita tudo. Eu faço as lives, eu coordeno já as lives, já faço toda a questão da montagem do OBS e tudo mais. Mas foi uma coisa que eu fui me familiarizando. E no mercado, falando a respeito de como a gente se inseriu no mercado, foi uma oportunidade. Porque eu vi que não tinha muita gente fazendo isso com qualidade no YouTube em português. Tinha uns canais, né? Tinha uns canais que, na época, eram bem maiores que o nosso e tal. Só que a qualidade do conteúdo, ela era, ela era assim, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Olha, se você pensa em médio prazo, recorrência de conteúdo, um conteúdo simples ali, faz, vai funcionar. Agora, no longo, longo prazo, o que vai funcionar mais é qualidade. Porque a qualidade traz engajamento do público. Quando você entra no conteúdo e vê que tem um embasamento ali, que a pessoa está com um embasamento técnico mais profundo para fazer aquilo lá e está te dando uma solução ali de um problema, ou então está te mostrando o norte para uma coisa que você precisa aprender, de fato, de uma forma sincera, eu acho que isso que é duradouro. Então, a gente começou a criar conteúdo. Quando chegou, eu acho que em 2015, o nosso canal, eu acho que ele devia estar com uns 10, 15 mil inscritos. Na época, ter inscrito era muito mais relevante, inclusive, do que é hoje. Hoje, você ter inscritos é relevante, mas o mais importante é você ter público engajado. E aí, para você analisar isso, você tem que analisar a retenção de público no teu canal, você tem que analisar uma série de coisas. Se você tiver ali 100 mil visualizações e dar 100 mil, 80 mil saíram nos primeiros dois minutos, pode não ser a melhor coisa, né? Então, isso não é tão relevante assim. Eu diria que o mais relevante hoje no YouTube, inclusive, é a retenção de público. Porque você pode estar atingindo um nicho, pode estar atingindo menos gente, mas é uma pessoa que tem a tendência de gostar do seu conteúdo e ela vai, se você é artista, ela vai ouvir o seu som no Spotify, ela vai ir no teu show, sabe? Ela vai botar a mão no bolso para te apoiar, para comprar, para aprender com você, né? Que no meu caso, uma empresa de ensino, aprender comigo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante do YouTube. Isso é uma guia de valores que eu tenho para o canal também, né? E eu acredito que por isso que a gente tem essas oscilações, mas a gente está sempre crescendo. A gente nunca para de crescer, assim. Alguns canais, às vezes, vêm, despontam e tal, não sei o quê, mas aí passa o tempo, o nosso canal chega lá, sabe? Então, já aconteceu algumas vezes isso. A gente já conseguiu, com essa mentalidade, com essa cultura de conteúdo, passar bastante gente no YouTube nesse sentido, de ter mais público, de ter mais audiência, de ter mais engajamento, né? Então, isso foi uma coisa que me satisfaz, por um lado, mas o mais importante para mim é que as pessoas realmente aprendam, realmente causa uma diferença, né? Para elas, assim. Eu sempre vejo muita gente me agradecendo, gente da Angola, Moçambique, Portugal, gente brasileira que mora em outro país, tem muita gente, eu recebo e-mail todo dia, mensagem todo dia, e eu só tenho a agradecer, assim. E é muito bom que eu consiga contribuir para as pessoas, né? E a gente também tem... Mas tem 40 mil seguidores, né? No canal, já, né? Tá indo... Tá com 60 e... 65, por aí, 64, por aí. E já foi reconhecido na rua, já, né? Por causa do canal, né? Ah, já, já. Isso aí já aconteceu algumas vezes, foi engraçado já. Mas foi engraçado que eu fui reconhecido algumas vezes, assim, aleatoriamente. Tipo, aqui em Florianópolis, assim, que é uma coisa que eu não imaginava, né? Porque a maior parte do nosso público é de São Paulo, né? Não só, a gente tem... Tudo tem lugar no Brasil e até do mundo, assim, hoje. Mas é principalmente São Paulo, assim, né? A galera curte bastante. Mas essa ideia do YouTube, eu acho mais legal do que você fazer, por exemplo, sei lá, uma lista de e-mail marketing, ou inbound, ou outra estratégia de marketing, porque é você e o público, entendeu? Não dá para você ficar escondendo uma coisa há muito tempo. Uma hora você tem o engajamento de quem gosta realmente de você. Se você não gostar de você, não vai te assistir, sabe? Não é só de você, da sua pessoa, do seu conteúdo, principalmente, tá? Então, isso que eu acho bem legal. Ó, o Fernando está dizendo aí, é 64,4 mil inscritos. Legal, Fernando. Eu nem lembrava, cara. Você estava olhando... Isso aí é o alvo em compra. Pô, pois é. Sabe que é uma coisa engraçada? A gente nunca pagou ads para os vídeos do YouTube, assim. A gente pagou ads de vídeo de propaganda, né? Mas aí ele ficava oculto, ele ficava com... Não listado, né? Que a gente chama, né? Não era um vídeo nosso do canal. Foi orgânico. Foi orgânico. Foi orgânico. Foi totalmente orgânico o nosso crescimento. Massa demais, Matheus. Legal demais. E, Algui, então... Cara, vamos entrando aqui nesse assunto, cara, dos beats aí. Quando que tu começou a... Porque, pô, tu toca, né? Guitarra e outros instrumentos. E como é que começou isso de compor mesmo beats? Entrar nesse mundo, principalmente do rap, assim? Como é que tu foi se descobrindo, né? Ou as pessoas também te descobrindo dentro disso, assim, né? Então, eu acho muito legal esse meu caso porque eu comecei principalmente depois que eu tinha feito um beat de uma música pop, né? Para um artista daqui. que é o Abrobinolé, né? Que é o Elon Borba. Hoje ele tem uma carreira com outra carreira artística, né? E eu tinha feito esse trabalho com ele. Aí tinha feito os trabalhos com a Hello Kitty. E, de repente, o Moussa virou e falou Pô, cara, gostei daquelas mixagens. Gostei das coisas lá. Vamos fazer um negócio junto. Falei, beleza, vamos fazer. E aí, né? Ele me contratou para fazer a produção. E é o primeiro som que eu fiz que foi uma mistura de rap com rock, assim, que tem vários elementos de rock, assim, também forte, né? Foi realmente a minha cura, né? Com ele em 2015, 2016. A gente tinha feito alguns beats, mas, para mim, assim, de rap, né? Mesmo pensando em gêneros ou subgêneros, né? Como boom-bap, trap, outras coisas mais para eu ter eles ali, para eu praticar, né? Mas eu fazia muito beats de pop. Isso eu fazia pra caramba. A gente tinha feito com artistas, já tinha feito com a Hello Kitty, já tinha feito com um monte de beats de pop. Então, eu já estava bem familiarizado com o processo de criar beats, né? Então, quando eu entrei para a questão mais do rap, começou ali. Aí, depois, veio o pessoal, né? Do Primeiramente, da Sava de Records, gravou comigo lá no estúdio, né? Tiveram outros trabalhos de mixagem, vários trabalhos de mixagem, e eu atuo muito como engenheiro também, né? Principalmente, eu acho que ultimamente eu tenho atuado muito como engenheiro, né? Muito como engenheiro de áudio, assim. E a poesia Free Fire foi depois de um tempo. Eu tinha feito um beat e eu estava com esse beat guardado, né? Esse beat, ele tinha uma outra ideia, assim. Ele estava... Eu tinha feito um violão só como guia, assim. E aí, de repente, a galera falou com o Léo, a gente quer um beat assim, sabe? Olha, Léo. Sabe como é que é o pessoal no rap, né? Para amanhã. Eu quero um negócio para depois de amanhã. O pessoal, assim, compor uma música, gravar, fazer tudo para depois de amanhã. Aí eu falei, nossa, tem um beat aqui. Vê se vocês gostam, né? Mas, assim, está com o violão guia, não é o violão final, não é a gravação final do violão. Aquele preciosista, o tutor, né? Ah, tem que ser um violão bem gravadinho, né? O violão estava com a corda velha, não era o melhor violão para gravar, etc. E daí eles falaram, não, a gente vai querer, tal, vamos pegar. Aí, pum, lançou lá, o negócio deu, agora está com 11, quase 12 milhões de aviações, acho que está com 12 milhões por aí. E aí eu fiz o beat, né? Então, foi um beat, é o meu beat mais famoso até agora. Mas é bem legal porque bastante gente teve engajamento, né? Com o beat em si, assim, achou o beat massa e tudo mais, né? E foi com violão guia. Gostaria que fosse com o violão gravado, né? Se fosse violão gravadinho, bonitinho, que eu gravasse mesmo. Não só uma referência para o artista criar em cima, aquilo era só uma referência. Mas é que a corda velha é que faz música boa, né, Jardim? Pois é, cara. A corda velha é foda. Eu também acho que é foda, cara. Mas é assim, você manda para os artistas, eles vão avaliar e às vezes eles têm um trabalho já e bom lança. E a música, eu acho que a música do pessoal do Rap Geek ali, eu acho que é um dos maiores hits que eles têm ali assim, né, hoje. Se eu não me engano, tem alguns do Taos também, mas acho que a poesia Free Fire está entre os maiores ali, né? Alvin, eu sou muito fã do Emicida, né? Não só como artista, mas também como um baita empresário do meio musical, né? O que ele conseguiu fazer com o Laboratório Fantasma é algo incrível. E eu estava assistindo outro dia uma entrevista com ele no Roda Viva. Cara, ele falou um negócio que me deixou, porra, eu fiquei pensando muito, assim, ele falou de um texto de 2007 que saiu na Folha de São Paulo que chamava o Rap de Cultura de Bacilos, né? Então, como bactérias, assim, né? O texto de uma jornalista que em 2007 escreveu isso num grande jornal quando os jornais eram ainda mais relevantes, né? Em 2007, a gente pensa que a gente não tinha ainda tanto acesso à informação de forma digital como tem hoje. E de lá pra cá, então a gente vê como em 2007, não faz tanto tempo assim, são 13 anos, ainda tinha um preconceito enorme com o rap, né? Muito grande pra uma pessoa se sentir no direito de escrever um texto desse num jornal, né? Então, como é que como é que tu vê, assim, esse avanço, né? De um meio, de um jogo com tanto preconceito em cima e hoje o rap tá gigantesco. A gente fala muito do predomínio do sertanejo, do funk, né? Nas playlists, mas a gente consegue achar no top 50 poesia acústica no top 50 do Spotify e a gente vê os artistas de rap lançando, às vezes, o cara lança um vídeo no YouTube feito com celular e aquilo ali ganha um alcance gigante, assim, né? E virou uma indústria mesmo do rap. Começa por aí, mas também já falando que mesmo sendo essa indústria, a gente ainda tem muita informalidade. Então, eu queria ver como é que tu sentiu esse avanço, assim, do rap e essa quebra de paradigma, de preconceito, né? Muito de racismo também nesse preconceito, né? Muito. Acaba se misturando bastante e aí como é que tu vê essa evolução do rap e como é que tu vê o mercado hoje, né? Eu sou grande fã de rap, grande ouvinte de rap e R&B. Eu acho que as coisas que eu mais tenho escutado, elas têm alguma raiz no rap, nem que elas não, se elas não forem rap, street sense, um subgênero dentro do rap, né? Elas são uma coisa muito relacionada ao rap, né? Eu acho que o rap hoje é a atitude. Hoje o rap é a contracultura, né? Você sempre foi, né? Mas eu digo, hoje ele é o maior símbolo. Esse é o meu ponto. Ele sempre foi, isso tudo que eu tô falando, né? Ele sempre teve, ele sempre teve uma genialidade de trazer de uma emoção de pessoas de um nicho que tá numa segmentação no extrato econômico e cultural pra uma coisa muito maior, né? Desde, desde o Dr. Drew fazendo lá com toda a galera até o de Nova York também, enfim, todas as origens possíveis de onde o rap vem e eu acho que o rap hoje ele criou uma dinâmica incrível onde o rap é vários gêneros musicais, né? Ah, porque tentam segmentar sempre. Não, isso aqui é um rap acústico. Não, isso aqui é um bumbap. Não, isso aqui é um trap. Não, isso aqui é um gangsta. Não, isso aqui é um... Mas Nova York... Cara, o rap é maior que isso, entendeu? Hoje o rap, pra mim, como quem ama fazer isso, trabalhar com isso, é realmente uma coisa muito grande, porque você pode fazer muitos sons diferentes, muitas músicas diferentes, muito diferentes uma da outra dentro do rap, né? Hoje. Você pega um trap e não tem nada a ver com o som do, sei lá, da década de 90, do Drake, tem várias origens no funk americano, tem um monte de coisa assim. Então, é muito amplo. E como o movimento cultural, a cultura do hip hop, né? Que ela abraça tudo isso, né? Ela é... É uma coisa incrível, né? E hoje, eu acredito que é uma coisa muito em voga. Então, é sempre assim, né? É sempre assim. O samba era feio até botarem uma branca com bananas na cabeça, né? Dançando e vender ela pro exterior, né? Isso aí é assim. Aí, depois ficou bonito, né? Até o Zé Carioca tornar isso um símbolo de como se vendeu o Brasil como um produto ali pra ser ideia e tal. Nada contra. Eu sou a favor da... Eu acho que a gente, que a cultura dinâmica, né? Ela evolui, ela tá dentro do capitalismo, a gente explora ela mesmo, faz assim, né? Com todo o seu devido respeito, sempre, né? Mas, da mesma forma que os rappers exploram, o seu rapper, né? A música pra poder ter o seu trabalho. Eu acredito que esse preconceito, ele começa a morrer quando a gente expande isso, né? E mostra que isso é muito maior do que qualquer bobagem que as pessoas possam pensar, né? Eu mesmo sou muito novo no rap, eu tenho alguns anos de trabalho com rap, né? Tenho o quê? Cinco anos de trabalho com rap? Quatro anos? Quatro, cinco anos de trabalho com rap, né? Cinco anos. Então, realmente, é uma coisa que, pra mim, me deu muita satisfação, né? De hoje, ter muito, muito trabalho com vários subgêneros do hip hop em geral, né? E, em relação ao mercado, eu tenho certeza que é muito essa questão das pessoas terem esse conceito completamente pífio, né? de música, né? Do que que é o rap, né? Que ninguém, a galera escuta rap, fala de rap, faz isso, né? Também, sem saber, e acaba tratando o gênero como se fosse uma coisa simples, uma coisa, ah, não, isso é uma coisa meio menor, sabe? Uma coisa menor, sabe? Nem de ser simples, ser simples é até bonito, assim, entendeu? Eu acho que o lance do rap, ele é muito isso, assim, e em relação a ele performar hoje bem no mercado, eu acredito que ele é tendência, ele tá nos timbres do pop, ele tá nos timbres de tudo, né? O hip hop em geral, a cultura hip hop, ela tá em tudo hoje. Ela tá até no sertanejo universitário, ela tá no funk carioca, misturou totalmente com o trap e o rap, é muito dinâmica a cultura, né? Então, todo preconceito, toda coisa que é boba, assim, simplificadora, né? Super simplificadora, a gente acaba excluindo, porque o mercado nem quer saber daquilo no final das contas, né? As pessoas querem ouvir música, sentir emoção e querem que a música, né? Mude o estado de espírito dela, senão elas não estavam ouvindo música, né? E a posição que as pessoas hoje têm no rap, ela é uma posição muito precoce hoje ainda, né? De, ah, entrei no mercado, caramba, estou no mercado, tal, e algumas pessoas já se familiarizaram mais, né? Eu estava falando com o Calfani esses dias, né? O DJ Calfani, não sei se você conhece, e o pai dele fazia parte do Racionais, né? Então, ele já tem todo um histórico de problemas, né? De conhecer os problemas com direito autoral e tal, e ele já tem todo um background, assim, que a galera está se ligando mais disso agora, né? O pessoal não se ligava disso no passado, né? De que, meu, você tem um beatmaker que está compondo às vezes a obra contigo, que você faz a letra, a ANC, né? Infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura, tem, sei lá, no mercado americano em que um adolescente vai fazer o show da banda de escola lá, ao vivo, controlar o console, fazer a mixagem do PA, e vai aprender a áudio mixagem com 17 anos na escola, né? Isso não é a nossa, não é o nosso contexto, né? Infelizmente, a gente não tem essa educação em relação aos negócios com música de maneira ampla, em todo o espectro dele possível, né? E isso é uma coisa que eu quis ajudar a mudar com a Ocia, né? Da gente ter mais acesso a isso, por isso também que eu fiz o canal. Mas o rap, as pessoas vão se profissionalizar agora, a ideia é que elas vão começar a entender que elas têm os direitos delas, que cada um tem o seu direito, o que está fazendo parte no fonograma, o que está fazendo parte na obra, qual o papel de cada um dentro do trabalho, né? Isso aí é uma coisa que o pessoal do rap está aprendendo porque o rap hoje e amanhã é uma coisa gigante, né? Será, hoje e amanhã será muito grande. Eu lembro, Alvin, foi acho que ano passado, ano retrasado, que a gente se conheceu, né? Começou a conversar e aí tu já trouxe uma preocupação para mim que foi, pô, Guilherme, eu tenho visto o pessoal vende por 150 pila um beat, né? Produz, às vezes não é nem só o beat, a batida ali, a base da música, mas a pessoa daí vai lá e mixa tudo, grava a voz do artista, tal, 150 reais e acabou, não entra crédito, não recebe depois direito autoral, nada disso, assim, e isso meio que é ainda um pouco um padrão, assim, né? É muito comum e aí tu tinha essa preocupação, né? Lá de trás a gente começou a conversar sobre essas coisas, assim, e aí chegou até chegar, depois de bastante tempo, a gente falando sobre isso e pesquisando material e escrevendo, chegar no guia de negócios do Beatmaker, que é esse curso que foi lançado faz pouco tempo, assim, né? Eu acho que ele vem muito nesse sentido também que tu estava falando de, você tem essa postura de querer ensinar para as pessoas, né? Estudar bastante em vez de estudar e acumular aquele conhecimento, distribuir e compartilhar ele, né? Como é que é esse curso? Como é que está rolando? O pessoal já está à venda, né? Explica um pouco para o pessoal o que é esse guia de negócios. Tá, está à venda. A gente fez um trabalho muito legal, inclusive em parceria contigo, né, Coutinho? E foi muito bacana porque foi o resultado de todo um estudo que eu já estava fazendo há anos com práticas de mercado que a gente levou para negociações com a Hello Kitty, que eu levei para negociação com o Mursa, né? Com o Direito, com todas essas coisas. Então, a gente já foi colocando isso em prática e eu fui adquirindo ainda mais conhecimento para passar no curso, né? Então, esse curso, ele está no ar, a gente está lançando ele em partes, né? Em cada tema. A gente já tem aí pelo menos umas... A gente já tem pelo menos umas cinco horas de conteúdo de vídeo, né? São várias horas de aula, né? E mais duzentas e tantas páginas de material de apoio. Isso só na parte inicial do curso, porque essa é a parte técnica, teórica, né? O embasamento dele para depois fazer a sessão de exercícios, onde eu vou fazer com mais vídeos exemplificando a mesma coisa que o Bitmaker vai poder fazer. Então, a gente vai mostrar desde tudo, né? Desde a gestão dos direitos, né? Dos seus próprios direitos e contratos, garantia dos seus direitos, né? Desde a parte... Desde a parte moral, que é muito óbvia, né? Mas também da parte patrimonial dos direitos como autor ou se não autor, se entrar como músico acompanhante, entrar no fonograma, né? Ou então, até às vezes, como intérprete também, enfim, em várias titularidades diferentes, a gente mostra como fazer essa negociação, como estabelecer isso, né? Com o artista num contrato e também a gente mostra todo o processo de marketing, né? Realmente, para quem quer fazer licenciamentos online, para plataformas digitais de bit, licenciamentos como a Bitstars, várias outras, né? E a gente realmente fala a respeito do licenciamento direto para o artista e como você vai estabelecer essa relação com o artista, para que você construa um negócio saudável, né? Porque o artista hoje, ele tem uma dinâmica de trabalho muito difícil, né? Qual a dinâmica de trabalho do artista? Ele tem que criar... Olha só, eu estava fazendo essa cadeia na minha cabeça. Meu Deus, é impossível quase, cara. Cara, eu falei assim, não dá, não dá para o artista fazer sozinho, não dá. Ele vai ter que criar a música, vai ter que... Se ele quiser gravar ela, ele vai ter que gravar o fonograma, vai ter que mixar, meu Deus, editar, fazer... Nossa, isso aí já vão dezenas e dezenas de horas. Só nessa brincadeira vão umas 40 horas aí. Aí, depois disso, ele tem que fazer o ISRC dele nas plataformas, tem que fazer uma série de coisas, né? E todo esse processo, eu falei, caraca, eu vou decupar tudo isso, só que com a perspectiva do Bitmaker. Então, eu coloquei tudo isso no curso. Desde cadastro e sociedade, filiação à sociedade, cadastro de obra, cadastro de fonograma, como também fazer para conseguir receber outras modalidades de direito, né? Diferentes, relações com editoras, relações com gravadoras. Então, são quatro temas que o curso tem, mais a sessão de exercícios que vai ser bem prática, porque eu vou fazer junto com todo mundo, né? Então, vai ser... Está sendo muito maneiro, o feedback tem sido incrível dos alunos que estão fazendo, eles estão curtindo muito. A gente tem um grupo no Facebook também, que é um fórum, onde a gente tira todas as dúvidas, conversa lá com os alunos, eu faço uns vídeos de volta e meia. E tem... Você está lá no grupo, tem o pessoal da Dog Music Lab, que também é apoiador, também está lá no grupo, né? E a gente tem como embaixadores nesse curso, o André Nine e o Knox, que são beatmakers aí que estão trabalhando com Costa Gold, HiKai, né? Vários artistas diferentes, com 44K, que tem dezenas e dezenas de milhões de execuções, aí artistas que estão com ação livre, tem outros que estão com a Universal, né? Então, já tem uma dinâmica muito legal. E também, o Insane Tracks, que foi parceirão aí no curso também, está apoiando muito o curso. Queria mandar um abraço para o Insane, inclusive, que é um brotherzão que eu tenho aí, de Trampos com Moussa, que eu conheci, tive um prazerzão, não tenho o prazerzão de trabalhar com ele volta e meia. Então, é bem legal, assim, o curso está realmente muito, muito robusto. Para a galera que estiver vendo aí e depois quiser conferir, ele está lá na nossa bio, lá do Ossia, deem uma olhada, porque está muito maneiro mesmo, tá? Eu me orgulho muito desse curso, acho que é o único curso que aborda todos esses aspectos que eu mencionei aqui num curso só, né? E coloca em prática, inclusive distribuição digital, guia da distribuição digital, que é uma última parte, vai vir junto com a sessão de exercício, onde eu vou falar especificamente do YouTube, estratégias para crescimento como canal de artista, né? No YouTube e também no Spotify. A gente vai mostrar tudo, como fazer o pitching no Spotify, o pitching no Spotify for Artists, né? E uma série de outras coisas, assim, que a gente vai colocar lá, que também são muito úteis, né? Para o beatmaker, que ele pode criar as próprias playlists, né? Promover os beats dele através desses playlists. Então, tem muita, muita coisa, muita informação mesmo. Acho que, assim, se vocês conhecerem alguém que estiver fazendo o curso, perguntem para a pessoa que eu tenho certeza que ela vai saber dizer bem para vocês o que ela está achando. E, realmente, estou bem orgulhoso, assim, está só 200 pilas, né? Então, realmente, é um curso que a gente fez barato, né? Até conversei bastante com isso, sobre isso com todo mundo, né? Porque a ideia é realmente que ele seja bem barato e que ele venda em grande escala, né? Que muita gente acesse ele e cobre porque ele está bem, bem em conta mesmo. Então, a ideia também é fazer um curso para as pessoas que têm uma renda que não é tão alta, sabe? Para conseguir comprar o curso e tudo mais. Então, a gente também teve esse plano, né? Melhor quantidade, a gente atingir mais gente, ajudar mais gente, né? E ganhar com a quantidade do que ficar segmentando para pouca gente. Então, a gente está ainda nesse mês com esse preço, talvez, provavelmente, no mês que vem a gente vai subir um pouquinho o preço dele para 250 reais porque realmente vai ficar mais confortável para a gente também financeiramente falando, né? Porque ele está realmente muito barato e aí as pessoas podem acabar, nossos colegas que produzem curso não gostando muito disso. Aí a gente vai... Está de graça, está de graça, está de graça. Está praticamente de graça. É porque assim, o que eu já vi na internet é cursos focados para ensinar a produzir, né? Então, pô, para você ir lá criar músicas e tal. Só que como já fala o nome do curso Guia de Negócios, o foco é outro, né? É tipo, é ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, né? A ela poder fazer daquilo, a vida profissional dela ou se no primeiro momento ainda não vai ser a profissão total, mas pelo menos ela já conseguiu dinheiro bastante para investir em equipamento, para já poder ter um retorno e para daí, dali para frente poder se estabelecer, né? Exato. Tanto até que, inclusive, a gente colocou como a pessoa faz o contrato social dela, como ela faz o CLPJ dela, como... Linhas de crédito, né? Que tem ali, tem algumas linhas de crédito que a gente vai colocar ali para a pessoa comprar os equipamentos mais básicos, né? Enfim, então tem muito, muito conteúdo nesse sentido e eu acredito que até para quem compõe, para qualquer pessoa que compõe, na verdade, e quer trabalhar com música, o guia de negócio do Beatmaker é um baita curso, porque tem muita coisa que levei muito tempo para aprender, tem muita coisa que eu já estou aprendendo, né? Que eu estou aprendendo que graças a outras pessoas que estão participando também do curso, né? Como a Dog Music Lab, né? O Nine, o Nox, a gente está conseguindo botar mais informação super sólida lá, super bacana, né? Então, é realmente, é um extrato, assim, daquilo que todo mundo sempre escondeu, sabe? Essa é a verdade. É um extrato da informação que todo mundo sempre escondeu porque eu não quis compartilhar. Eu acho que esse é o resumo a respeito do curso, assim, porque lá vai ter muita coisa que, obviamente, vai dar muito trabalho para o Beatmaker ou para o artista, né? Que vai usar, mas vai dar resultado. Não tem como não ter resultado com aquilo ali, nem que seja um resultado de um artista independente com um bom resultado, né? Mas funciona, funciona bem, assim. O que eu costumo falar com os artistas que eu dou consultoria, né, Alvin, é que, pô, mesmo que você contrate um profissional como eu para cuidar de direitos autorais, você contrate o Alvin para produzir a música, quanto mais você souber daquela atividade, você vai poder saber que, primeiro, não está sendo enganado, né? Exatamente, porque se a pessoa entende um pouquinho de timbre, de produção musical, ela consegue ouvir que você gravou um violão desafinado com a corda velha, e aí ela consegue falar, pô, Alvin, não era isso que eu queria. Se você não tem conhecimento nenhum, você vai confiar cegamente, e você também não consegue nem estética, não só para não ser enganado, mas esteticamente dar um norte na sua carreira, porque, bom, a tua cabeça é uma, né, Alvin? Você tem tais referências. O artista, se ele tiver as referências dele sólidas, ele consegue te passar isso e dar a ele, sim, o norte da tua carreira, por mais que ele contrate um profissional, né? Eu acho que o guia é muito isso, é não só dar as ferramentas para a pessoa poder botar a mão na massa se ela quiser fazer sozinha, mas se quando ela for contratar, ela vê quando ela realmente precisa contratar um profissional e não comprar o lab, né? Perfeito. Lá a gente fala bastante disso sobre a necessidade, né, de um manager, de um advogado, sabe? E como a pessoa vai entender aquilo, né? Porque é ela que vai ter que dar a direção, né? Eu hoje, como produtor e como dono de uma empresa de ensino, né? Um dos sócios de uma empresa de ensino, eu tenho muitos notes que eu tenho que dar para os negócios, né? Então, realmente, se eu não souber dessa parte básica, né? Realmente, vai ficar difícil de eu conseguir dar a direção que eu preciso dar para o meu negócio, né? Então, da mesma forma, o artista, se ele não souber um pouco da promoção, da divulgação dele, da parte de produção musical, da parte dos direitos que ele tem, né? Da parte das negociações mesmo, dos contratos, especificidades ali que podem, né, ter um outro significado, como que ele, por ele mesmo, vai conseguir, né? Muitas vezes, julgar. É claro que ele não vai poder, muitas vezes, estar na frente de tudo, né? Mas ele vai conseguir dar a direção. Olha, por exemplo, eu como beatmaker, às vezes, de algumas tracks, ah, eu quero entrar no autoral desse beat, né? Eu vou receber o valor para eu poder passar o fonograma, né? As gravações ali, porque eu não vou ser o produtor fonográfico, mas eu quero estar no autoral desse beat. Então, se eu não souber colocar isso para o meu advogado, para quem for, eu não tenho como fazer o trabalho, né? Então, essa é a ideia do guia, né? Não é só que a pessoa assuma tudo, mas que ela tenha conhecimento para tomar as decisões e orientar o negócio dela para onde ela quer, né? Esse que é o mais importante, assim. É, porque falando em beat, e aí mandar um abraço para o pessoal que está entrando, o Felipe aqui, eu paguei 10 reais para ele falar que Gui melhora advogado, valeu, depois vai entrar na conta. O Gustavo entrou, já estava sentindo falta dele, porque ele está sempre nas lives, entrou atrasado, vai tomar bronca, mas valeu, entrou. Aqui é o Prez, Mangá e Cultural, Wesley, a Liginha. E, Alvi, o que que acontece, né? O beatmaker é uma, para quem não sabe, então, o beatmaker é uma pessoa que vai produzir as bases principalmente para música rap, funk ou coisas parecidas, música pop também, tem muito beatmaker, né? Nossa, pop, R&B, hoje eu acho que tem muita coisa que é com beat, né? Assim, que a gente vai falar que vai produzir um beat, né? Enfim, mas pode fazer a pergunta. O Fernando se animou no 10zão, mas, Fernando, como tu já estava entrando de graça, amigo, perdeu a chance, tá? Que negócio as coisas é esse? 10 dólares já era um negócio mais 10 reais, tá pouco. O beatmaker, ele pode ser coautor da música, compositor, né? Ele pode entrar, então já é um cadastro, né? Aí, daqui a pouco, ele também pode entrar como intérprete, a gente sabe, por exemplo, Papatinho, hoje em dia, já é música da Anitta, Fit Papatinho. Fit Tropiquilas, né? Então, é quando o beatmaker, ele já ganha uma relevância. ele cuida tão bem do seu negócio, ele cria uma marca que o artista, ele acha que botar o nome daquele beatmaker como um nome principal na obra ali, no cadastro, agrega o valor naquela obra. Então, o beatmaker pode ser compositor da música, ele pode ser também intérprete, aí ele pode entrar como músico, acompanhante, aquele que está tocando instrumentos, então ele está tocando um teclado, ele está sequenciando, e assim por diante, né? E aí ele pode ser eventualmente o próprio produtor fonográfico, ele já está produzindo aquela música, está investindo. Então, é tudo isso que às vezes o beatmaker ganha ali os 150, e às vezes a gente fala 150, mas pode ser 1.500, pode ser 5 mil reais ele ganhou para fazer um beat, mas se ele não entrar nessas outras categorias de direito autoral, daqui a pouco, que nem o Insane Tracks, né? Que compõe com o Projota, a música tocou no Rock in Rio, ele ganhou uma bolada de direito autoral porque a música tocou no Rock in Rio, se ele tivesse aceito 5 mil reais que fosse lá atrás, ele teria perdido muito dinheiro um pouquinho de tempo depois, não foi nem tanto tempo depois, né? Daqui a pouco é questão de um, dois anos depois, né? Eu acredito que isso é a tendência, o mercado americano, norte-americano já está acostumado com isso, quando eu vou falar com alguém que é de lá, alguma outra coisa assim, aí ele já tem uma outra forma de comunicar, né? Não, tá, pum, 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 já chega e larga na cara, não, eu quero a parte no autoral, eu quero a parte do mechanical royalties aqui, eu quero tal parte da execução pública, eu quero isso aqui, ah, beleza. Aqui você não tem como falar isso, né? Número um, que boa parte das pessoas nem entende o que é isso, não sabe que modalidade que é esse direito e como você vai se encaixar na titularidade de cada coisa, né? Dentro da parte patrimonial, né? E nem moral, né? Às vezes não colocam nem que você que fez o brito. Nenhum crédito, né? Nenhum crédito, vai. Então, isso está mudando, ainda bem, né? Eu acho que você vai olhar o próprio Nine Nocks, ele já aparece, né? Nas músicas com Gosta Gold, já aparece lá, né? Nine Nocks, aparece no título da faixa. Então, é outra história, assim, já, né? E a gente tem a mesma ideia, assim. Quando você faz um trabalho com alguém, você divide o resultado desse trabalho porque aquilo é um trabalho criativo, né? Tanto que os direitos, eles foram pensados para isso, né? Para que o autor pudesse explorar aquilo, né? Durante um período, até mesmo depois da sua morte. Então, chega um momento em que expira, né? Vira domínio público, mas até aí, ele, o compositor, o beatmaker, ele tem que negociar isso, principalmente se ele não recebeu acordes, uma melodia, uma estrutura de uma forma, já pronto. se ele criou essas coisas que são, fazem parte do, do que eu chamo, né? Do dorso da música, do coração da música, né? Então, se a pessoa não faz, não garante os seus direitos dessa forma, fica mais complicado, né? Dela conseguir ter um resultado em médio e longo prazo. A gente sabe que os direitos, eles não pagam muita coisa para poucas execuções, né? A gente sabe que tem que executar bastante, tem que tocar bastante, para poder pagar algum valor mais significativo, mas, com a recorrência, e música é uma coisa bem interessante, né? Porque uma música é ouvida 50 anos depois, com maior tranquilidade. Eu acredito que agora, no digital, isso vai, vai começar a ter aquele ciclo, né? Porque o YouTube e o Spotify estão colocando música faz com o tempo, desde, sei lá, 2006, né? 2000 e pouquinho. Então, aí, as pessoas vão começar a ouvir todos os catálogos de fonogramas antigos, vai começar a ouvir a voltar, né? Muitas coisas vão voltar em picos, como acontece com a música que antes era gravada na fita, no vinil, no CD, né? Às vezes volta ali um artista e fica em voga por causa de um filme, por causa de uma sincronização, por causa de alguma outra coisa que aconteceu, que a obra e o fonograma, né? A parte da master também foi colocada ali naquela obra audiovisual, naquele filme, naquela série, jogo, etc. Então, a mesma coisa vai começar a acontecer só com músicas que estão exclusivamente no digital, né? E é isso que eu acho o mais legal de tudo. Ô, Alvi, e deixa eu te falar uma outra coisa que também, o Leandrinho entrou agora e ele é batera lá de Curitiba e já tocou no Machete Bomb, né? E o Machete é uma banda que mistura rap com rock e eles acabam usando samples também, às vezes, de outras músicas, até ajudei já a negociar algumas coisas. Como é que é isso também, né? Porque às vezes o beatmaker não entende muito de direito autoral, sai usando, numa música só, ele usa umas 50 outras, vai recortando e tal e depois, pra poder fazer o clearance, né? Liberar os direitos de tudo aquilo, é um parto, é um rolo, né? Então, é meio que uma via de mão dupla também, né? É o beatmaker que tem que produzir as coisas que ele faz, cadastrar, registrar, fazer contratos, mas ele também tem que se preocupar com da onde que ele tá tirando aqueles recortes que ele tá fazendo, como ele tá conseguindo aquela música pra não se complicar também, né? Como os catálogos são muito grandes das editoras, né? E das gravadoras, os catálogos de fonograma das gravadoras, vamos chamar assim, são muito grandes, muito extensos, eu acredito que a coisa toda vai migrar pra plataformas de licenciamento digitais, né? Onde as pessoas vão chegar lá e vão licenciar pra tal finalidade, pra tantas execuções e vai ter várias... Vocês que nem tem a BeatStars com Beats, vai virar a música pra sample. Pode ter certeza disso. Rapaz, eu queria que fosse algo próximo, acho que ainda é um sonho distante. Não, não, mas é distante, mas não é tanto. Eu acredito bastante nisso. Já tem muita plataforma de sincronização, né? Quando eu fui no Midem, já tinha muita plataforma pra sincronização, muita, muita mesmo, com um catálogo muito extenso, inclusive com pessoas representando o catálogo no Brasil, né? Nas empresas que são filiadas, representantes aqui, né? Da Sony, do Universal, e tá conversando com essa galera toda. Então, eu vi que a coisa não tá tão distante assim. Acredito que a tendência seja essa. Até porque o músico hoje, o beatmaker, quando ele vai fazer um beat, e ele quer usar um sample de alguém, realmente é um parto, cara. Porque pra você falar com uma editora, pra eles te responderem, pra eles te responderem, pra você conseguir a parte da gravação também, com a gravadora, que você tem que liberar, né? Os dois lados. Então, realmente, é um parto, assim. Não é uma coisa fácil, né? É muito mais fácil quando você já pegou essa autorização antes e vai fazer isso, do que quando você vai buscar fazer isso depois. Então, acredito que eles vão deixar isso de um jeito mais coordenado, né? E até porque hoje o trabalho das gravadoras e das editoras, do meu ponto de vista, pelo que eu conheço deles, né? Eu conheço pessoas que trabalham na Universal, que trabalham na Warner, conheço um monte de gente que eu conheci nesses eventos e tudo mais, pessoas que ainda faltam no Instagram e tudo mais, que a ideia é que seja escalável, né? Beleza, você vai querer licenciar, beleza, eu não vou te cobrar um valor tão alto, mas eu vou pegar uma boa parte do teu streaming, eu vou pegar uma boa parte dos outros direitos porque o negócio deles hoje é escalável, eles muitas vezes bancam ou tem valores de advance, né? Seja para mechanical royalties da editora ou seja para os recording royalties da gravadora e muitas vezes eles não fazem muita coisa, assim, eles investem para gravar o fonograma, botam o dinheiro ali e saem, sabe? E eles pegam a maior parte disso tudo. Então, a mecânica do negócio, ela está mudando tanto quanto, porque tem artista independente que a gravadora nem se envolve no fonograma assim mais direito. O Enar fica ali, tal, né? Tal, volta e tal, quando, quando, artista independente não, artista com gravadora independente, assim, que não faz parte de major, né? Então, eu acredito que a dinâmica de negócio na música com a tecnologia estão mudando bastante, assim, e vai ser muito interessante o que a gente vai ter no futuro e eu espero que a gente não ceda coisas importantes como o share do artista, o share do beatmaker e essas coisas tornem isso negócios saudáveis, né? Porque hoje, se a pessoa vai viver só do streaming, é um pouco pesado se ela não tiver dezenas e dezenas de milhões de execuções toda vez que lança uma música, né? porque senão ela realmente não tem tanta receita. O Spotify, o YouTube, todas essas plataformas DSPs, né? Elas não são, elas não pagam muito, né? Então, você ter um streaming em valor realmente significativo, você tem que ter muito streaming. E se você pegar todos os seus direitos, direitos fonomecânicos ou outros direitos assim, você tem uma receita significativa e você consegue sim fazer outros negócios, mas precisa ter muita constância, muita constância. Alvi, a gente está chegando no final daqui do nosso tempo aqui de uma hora antes que o Instagram derrubbe. Eu queria te agradecer muito, cara, pelo papo. Eu acho que a gente acabou se conhecendo aí não faz tanto tempo assim e gerou uma sintonia até por aquele lance que tu falou de tentar estabelecer que inflorei para o mercado da música de maneira mais profissional, né? E aí eu queria também avisar para todo mundo, cara, para seguir a Ocia tanto aqui no Instagram como principalmente no YouTube, né? Que está saindo bastante conteúdo e tanto no link aqui da Phonolite, no link da Bio quanto no link da Bio da Ocia está lá o link para o guia de negócio do Beatmaker que lá você vai poder ser alguns dos termos que a gente usou aqui direito fonomecânico, mecânico royalties, recording royalties, conexo, se isso tudo passou batido em alguma coisa e se você quer ser produtor musical é 200 reais, cara. Até para quem só está interessado na música vale a pena porque tem muito conhecimento tanto teórico quanto prático lá no guia, né? Manda o teu recado. É, tem sim. Pô, muito obrigado pelo convite aí, Coutinho. Foi muito legal aí realmente a gente ter se conhecido aí faz o quê? Dois anos, mais ou menos, né? Por volta disso e garanto que a gente tem realmente uma sintonia muito grande de querer fazer isso aqui em Florianópolis, né? E agradeço muito aí o convite, foi muito maneiro aí trocar a ideia e estamos sempre aí. Quero que você participe lá do Crosstalk um dia, né? Quero que você participe lá do nosso programa também lá. Galera aí da Ossia que está assistindo aqui, ó, segue a Phonolite aqui, clica aqui, ó, ali em cima ali, ó, segue a Phonolite que tem vários conteúdos muito legais a respeito de direito autoral, sobre qualquer coisa de propriedade intelectual no meio da música, vai ter muito conteúdo maneiro aqui também. Meu caro, boa sorte aí, comprem o curso, né? Vamos vender esse negócio aí. Não, o curso é muito bom, gente. Nossa, o curso é fantástico, eu não tenho nem o que dizer mais, assim, eu já disse o que eu tinha que dizer, só comprando pra ver se é verdade. Meu caro, boa sorte aí, um grande abraço, valeu todo mundo que te abençoe aqui. Um grande abraço. Até as próximas. Valeu, gente. Tchau, tchau.